Fala galera! Hoje eu vou passar pra vocês o solo da música Os Sonhos de Deus Vou fazer o solo da introdução no tempo normal e depois faço lentamente com a tabulatura Então o original, o solo fica assim Lentamente, olha só, como se fosse no Ré aqui, ó Começa, ó Faz 3, 2, 3 na casa de cima Ele faz isso 4 vezes, ó Depois do zero, dá um tempo, vem aqui na sétima Então vamos lá, deixa esses dois dedos parados aqui Com esse dedo vai lá embaixo, ó 3, 2, 3 em cima, 4 vezes, ó 1, 2, 3, 4 0 e o 7 Então vai ficar, ó Próxima parte, ele faz 3, 2, 3 em cima 4 vezes de novo, ó Só que ele vem aqui agora Tá bom? Olha só Aí começa a mosca E aí começa? E aí